Galera, essa daqui é a Cris. Cris, o que você achou desse passeio que nós acabamos de fazer? Eu gostei, bem interessante. Tendo gostado da ideia de remar. E agora eu estou conhecendo o rio, porque eu remava em tudo no Maguari, que é bem mais tranquilo. E agora conhecendo a água do rio Guamá, exige um pouco mais, mas assim, é bem gostoso. Recomenda pra galera? Muito, super. Silvia, quem quer fazer qual horário? Então gente, o que nós fizemos hoje está dentro do que a gente chama de turma regular, que tem uma proposta de regularidade mensal, uma vez na semana, pode ser de terça, quinta e sábado. São os três momentos que a gente está aqui com a turma regular, tá? Então você pode fazer uma vez na semana, duas vezes na semana ou três vezes na semana. Pra isso nós temos todo o programa. E aos domingos nós temos os passeios, que podem também ser pra pessoas que já tem mais experiência e pra pessoas que nunca tiveram experiência. Nós temos o passeio nível iniciante zero, aquele cara que não tomou nada. Passeio nível iniciante e temos outras propostas, que é de dormida na ilha, vai num ano de caiaque e aí volta, vai dormir na ilha, volta no outro dia. Temos passeio com almoço, ribeirinho, né? Pra você interagir com a cultura daí da frente da cidade, que é o que nós temos, né? E na vida urbana isso se distancia bastante. Então a proposta da almoço é isso. É aproximar as pessoas da natureza, conhecendo, fazendo o tempo de ver, passando, interagindo com a própria natureza, principalmente com as águas e também com a comunidade, de forma que a gente possa fazer uma troca, através de levar uma ajuda, contribuindo com a compra de um açaí, de um peixe, de um camarão, né? Contribuindo de forma sustentável, com um meio. Então agora é isso, gente, é um pouquinho, cada vez mais a gente apresenta. A idade? Dois anos. Não, a idade pra vir. Ah, pra vir, de acordo com as regras da Bente, a partir de oito anos de idade, tá? No esporte da atividade de aventura já é permitido. O que que acontece? Às vezes os pais têm filhos, que tu sabe que as crianças hoje estão muito mais desenvolvidas, né? Então a partir de seis anos, com o termo de responsabilidade, os pais assumindo, né? E as crianças sendo obedientes, que é muito importante, a gente permite também. Mas aí já é uma remada bem tranquila, bem específica, né? A gente já monta alguns critérios pra receber a criançada aí, né? E pode vir também, galera, de repente praticar aqui na frente, né? Pra elas aprenderem primeiro. Somente aqui na frente da base, nessa área aqui, ó. Que é uma área de remanso, não tem maresia, que é onde nós damos a aula, né? Onde nós ensinamos as técnicas. É isso aí, galera. Então, bora remar, bora pra ozônio. É o que é? É o que é? É o que é? É só passar na frente. É, ó, é o que é que é? É, ó, é só passar na frente. É, ó, é o que é! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos mais um pouquinho PORQUE você está bem feita? Por que esta maré está bem feita? A maré A gente saiu de uma lua uma lua forte Lua feita e depois a maré leva mais ou menos de três a quatro dias pra quebrar O que é quebra de maré, que é onde ela calma, ela vai acalmando, ela vai entrando um outro processo. Ela entra no processo de um de calor e aí ela já faz um outro movimento na água, que é essa calmaria. A natureza hoje em dia ela tá mudando muito. Então as previsões, a gente trabalha com previsões, com análise da marinha, com previsões de tempo. Só que a gente percebe que tá muito mudada a coisa. Tem uma diferença de horário, tem uma diferença de tempo aí entre o que é a previsão e o que é a realidade. E hoje eu acredito que seja essa mudança do qual a gente mesmo tá se adaptando nessa demora de quebra. Porque já era pra ela tá entrando na calmaria e ela ainda tá agitada, tá um vento forte aí, né? Talvez também seja, olha aí gente, talvez seja também por um, pela questão do nosso, nosso inverno amazônico, né? Também traz algumas outras características, né? E é isso, mas navegar é isso, né? É enfrentar e olhar e dizer, opa, volta. Não, vamos, vamos, que dá. Vamos que eu quero aventura, vamos que eu quero um nível hard. Mas esse nível hard depende da experiência de cada um, né? E o colega, perdão, tava chovendo, como é que será que tá a maré? Não, o pior de tudo, gente, que depois de uma maré, muitas das vezes, depois de uma maré forte, ou de uma chuva forte, a maré fica um tapetinho no rinho, no maré fica um tapetinho. Mas hoje estamos e encontramos essas condições e é isso, galera. É ativo, gente, que agora é pescador, lugar bom, tem remunso pra pegar a tatainha. Na água doce? O sonho dele pega essa tatainha. Na água doce ainda, né? Na água doce ainda. Fazer mais dinheiro. Que doce. Deixa que eu faço aqui. Aí, galera. A gente tá demonstrando agora como fazer o resgate de Marcos, que tá... E aí, do trem? É, né? É o contrário, né? Viva, né? É? Não, fica lá. Fica aí. Ih, cadê o desespero do cara? Se você tava gritando, é... É, gente. Vai, um, dois, três, e... Vai empurrar primeiro, calma. Calma, mantenha calma, tá? Vai de novo. Um, dois, três, tirou. Tá? É, escurretou. Tirou. Eu vou colocar aqui no outro lado, meu caiaque. Pra demonstrar legal. Eita. Aí, eu vou me apoiar. Vou abraçar aqui o outro caiaque. Tá, gente? Coloca... Não, vai pra lá. Tá, gente. Aí. Leva a tua boca pra... Uma tu segura aqui, no limite. Aí a outra. Bate a perna primeiro. Traz... Não, calma. Bate a perna. Calma. Traz o corpo pra superfície, deixa ele ficar leve. Depois tu impulsiona e joga tua barriga. Outra coisa, o colete tem que tá firme, né? Aperta lá embaixo na cintura, não é aí. Aí, aí. Vai no cinturinho. Apertou? Ajustou? Ainda não. Ó, tu vai bater a perna, tu vai trazer o teu corpo pra superfície. Só depois que tu vai impulsionar pra jogar a barriga em cima do caiaque, tá bom? Traz o corpo. Se segura. Isso, traz o corpo. Bate a perna. Isso. Deixa mais leve, aí tu te impulsiona e joga a barriga aí em cima, aí no meio. Igual que eu te digo, né? É, ó. Tá. Um, dois, três, vai. Aí. Segura. Descansa, descansa. Isso. Bom, esse não é o alto, não é o alto. Abre a perna. Abre a perna. Vem. Vem. Vem, três, três, um, 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 um. Vem, três, um, 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 Obrigado.